Uma notícia de Piuí, no último domingo o padre Joel Bernardes da paróquia Santo Antônio aqui de Piuí celebrou 40 anos de vida sacerdotal durante a missa, presença de familiares e amigos e paroquianos. Em seu testemunho, o padre Joel diz que escolheu ser padre já na infância. Estiveram presentes também o padre João Reis e o monsenhor Eustáquio, que tem 51 anos de vida sacerdotal e 80 anos de vida. Ele disse durante a homenagem ao padre Joel que mãos sacerdotais são mãos que curam. Desejamos muito sucesso e saúde ao padre Joel.